Olá pessoal, hoje no período da manhã nós realizamos uma reunião aqui no gabinete da Prefeitura Municipal. Dessa reunião participaram representantes de diversas instituições como Igreja Católica, Igreja Evangelica, Conselho de Pastores, CDL, Associações, representantes de maçonaria, de outro e outros segmentos. Na oportunidade eu expus que nós saímos da classificação muito alto para risco alto. Porém, essa mudança de classificação não ocorreu em razão de nossos números, e sim em razão da metodologia utilizada pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, meus amigos, minhas amigas, nós não temos outra alternativa. Nós precisamos tomar providência no sentido de conter essa onda de contaminação. O decreto hoje foi estipulado algumas medidas restritivas em consonância com o decreto do Estado de Mato Grosso, porém, depende de nós, depende de mim, depende de você, do amigo, da família. Nós precisamos reverter essa situação. Nesses próximos 10 dias nós temos que passar para a classificação de risco moderado, para que futuramente a gente possa flexibilizar o nosso decreto. Hoje nós estamos com a UTI lotada, tanto no público quanto no privado. Então, eu peço a vocês de forma muito especial, que principalmente nesse final de semana, vamos tomar todas as medidas de biossegurança. Vamos cuidar do próximo, cuidar da família, do amigo, para que possamos sair o mais rápido possível dessa pandemia. Meus amigos de Barra do Garças, estamos aqui para conclamar o apoio da população de Barra do Garças nesse momento difícil que nós estamos passando. Cumprindo determinação do nosso prefeito, muito preocupado com a saúde do povo de Barra do Garças, estamos atrás de medicamentos que estão em falta em todo o país. Por sorte, por determinação e pela rapidez do nosso prefeito, conseguimos suprir algumas necessidades nossas por mais alguns dias. Porém, não sabemos o que irá acontecer quando essa medicação acabar, pois está faltando em todo o país e Barra do Garças não está fora do Brasil. Nós fazemos parte disso. Portanto, é hora de você pedir o seu vizinho, o seu amigo, para ficar em casa, para respeitar as normas, para não aglomerar, porque essa doença realmente mata. Nossas UTIs estão todas lotadas, tanto as públicas quanto as privadas. Portanto, chegamos num momento crítico em que precisamos da ajuda do nosso povo. É hora de unir o poder público com a sociedade barra garcense. Nós sozinhos, o nosso prefeito sozinho, não vai conseguir vencer essa pandemia em Barra do Garças. Nós precisamos lutar juntos. Somos um só povo. Vamos, Barra Garcense, é hora de ajudar. Nós acreditamos em vocês. Nós não queremos um lockdown. Porém, essa decisão depende de vocês. Nós precisamos de vocês. Eu conto com vocês. Um abraço a todos.